A vibração dos festejos juninos com inclusão social e uma pitada de solidariedade. A primeira festa junina em prol do Projeto Vida Americana superou expectativas e reuniu solidários e voluntários na Praça da Morada do Sol. A gente está muito feliz. Primeira festa do Projeto Vida Americana organizada pela nossa querida Lilica. E o projeto, hoje como ele está tendo algumas atividades para as crianças e alguns trabalhos são pagos, que é fisioterapia, pedagogia, a festa de hoje vai ser revertida para o pagamento dessas atividades que as crianças estão tendo. Então vários parceiros colocaram as barraquinhas oferecendo uma porcentagem para nós, que é de onde vai vir o recurso para pagar a pedagogia e continuar uma fisioterapia legal para as crianças. Primeira festa nossa, primeira de muitas que a gente vai fazer, mas assim, a gente estava esperando muita gente, mas veio muito mais. A gente está muito feliz. Obrigada a todos que estão comparecendo. E bora lá fazer a segunda, né? Muito obrigada. São ações que vão ajudar a manter a entidade aí para os próximos meses, né? Sim. Essa festa vai nos ajudar com a compra de fraldas, na compra de remédios e pagar aí o pessoal que é profissional, que está atendendo a gente, né? Então é pouco, mas vai dar assim uma alavancada nas fraldas, pelo menos. Como que você vê assim a participação das pessoas? Elas realmente abraçaram a causa, né? Realmente elas abraçaram a causa, vieram realmente porque é o projeto Vida Americana, que as crianças merecem e o pessoal já está assim, pais e mães dessas crianças. Tchau, tchau, tchau.